A prevenção na Gofom teve origem ainda antes da construção, naquilo que foi realmente a sua fase de concepção. Sabendo nós aquilo que eram os riscos previsíveis da nossa atividade industrial grave, procuramos planificar a prevenção num sistema que nos permitisse acompanhar aquilo que era a evolução da técnica e da tecnologia, que nos permitisse acompanhar a criação e organização dos postos de trabalho, aquilo que seriam as relações pessoais naturalmente e, claro, aquilo que é o nosso potencial impacto na comunidade onde nós estamos. A inovação e a prevenção, essa faz parte dos nossos valores e do nosso compromisso com uma organização que está inserida no Grupo Aquinos. Bem, achamos que um dos fatores determinantes para o nosso sucesso passado e futuro está, sem dúvida, no envolvimento dos trabalhadores na prevenção. Desde o primeiro dia em que eles começam a trabalhar na Gofom, isso permitiu-nos, obviamente, o desenvolvimento de uma cultura de segurança em que depois cada indivíduo tem, por si, um papel ativo na segurança e na prevenção de acidentes de trabalho. Alguns exemplos práticos desse envolvimento são, por exemplo, a existência de representantes e de comissões de SST, a participação dos trabalhadores em auditorias internas, auditorias 5S, auditorias de stop, e, claro, que podem ser também os diálogos de segurança e os safety walks diários em que eles são motivados a participar na organização. A decisão de participar no prémio da AGEAS de seguro e da revista Exame veio da nossa administração, que sempre teve um papel desafiador e do suporte à forma como nós trabalhamos e à forma como, obviamente, fazemos a prevenção. E, claro, sendo a AGEAS nosso parceiro e uma parte interessada do nosso sistema de gestão, foi com grande motivação e empenho que a Gofom no seu todo se envolveu neste desafio.